Na aventura de hoje, aqui no mundo do GTA V, o Huggy Wuggy e a Momy vão estar namorando. Só que a Kissy Missy ainda gosta muito dele. O problema é que ela vai acabar vendo esses dois se beijando, e isso vai dar uma super treta. Tá curioso pra saber como que essa história vai se desenrolar? Assista o vídeo até o final e bora lá! Ai, 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 minhas pernas estão todas doloridas! Porque eu comprei uma coisa muito legal! Essa casa tá vendida pra mim! Kissy Missy! Não, Kissy Missy não! Eu sou a Mommy Long Legs! E eu acabei de comprar essa casa pra mim ter uma expectativa de vida menor com o meu namorado! O Huggy Wuggy! Ai, que ele me deixou com dor nas costas ontem! Ai, ai, agora eu vou entrar na nossa casa pra fazer uma merda e perder coração e vou ligar pra ele e vim aqui depois! Ai! O que será que o Huggy Wuggy fez com ela que deixou ela assim? Olha lá, hein! Eu vou denunciar isso daí porque isso não é certo! Mas, galera, vai deixando seu joinha e sejam todos bem-vindos ao canal Brick Games, beleza? Aqui temos três vídeos super legais todos os dias pra vocês acompanharem! E parece que na aventura de hoje, a Kissy Missy, que é a ex-namorada do Huggy Wuggy, vai acabar vendo ele, beijando essa nova namorada que é a Mommy, galera! Exatamente, é mais um personagem da festa aí, Pop Playtime! Então, tamo junto, bora ver essa aventura até o fim pra gente descobrir todas as façãs que vão acontecer e eu quero muito ver a reação da Kissy Missy porque isso vai dar uma treta! Vai virar um Casos de Família no vídeo de hoje! Bora lá! Ai, ai, finalmente! Eu estou chegando na casa que a Mommy me passou a localização! Parece ser essa daqui! Olha, o portão automático! Oi, Mommy! Ai, Amor, você chegou! Oi, Mommy, como você está? Parece que você está toda torta! Ai, Amor, é que eu estou com muita dor nas costas de ficar limpando aquelas teias de aranha! Ai! Tentando me levantar mais alto ainda pra eu poder tirar todas as teias! Ai, sim, a gente acabou fazendo escadinha! Essa... Ai, mas olha, parece que hoje pelo menos a casa vai estar uma beleza! Ai, é... Ai, a gente vai estar limpinha e eu estou doida pra que você beija lá dentro! Ai, eu também! Mas olha só, Mommy, a gente não vai poder assumir o nosso relacionamento ainda! Ah! 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 Ah, calma, amor, calma! Ah! Ah, porque a Kissi Missi ainda tem sentimentos por mim e eu tenho que ter responsabilidade afetiva por ela! Ah, meu amor! Eu não acredito que você não me laca! Aquela não me esgóia! Ah, eu não posso fazer nada, amor! Ela ainda me ama e... Ah! 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 Banana! O teu nome tem que ser Banana Wuggy Wuggy! Eu vou pegar o nosso carro e vou dar fora daqui até você resolver isso! Não, por favor, não! Que amor! Ai, amor, não! Aprende a manobrar! Eu sabia que não era uma boa ideia você comprar sua carteira! E esse carro é meu, não é seu! Me devolve! Ai, droga! Ah, eu sabia que isso não era uma boa ideia! Agora, eu vou ter que me virar com a Kissi Missi! Ai, que porcaria! Ai, caramba! Esses casos de família já estão começando e tá ficando muito complexo! Já tô um pouco com pena do Huggy Wuggy porque ele tá tendo que lidar com duas mulheres um pouco surtadas! Mas bora ver isso daí! Como que ele vai lidar com essa situação? Olha pra mim, não! Olha pra mim, não! Ai, eu estou doida! Pro Huggy Wuggy aparecer de novo na minha vida! Ai, porque, cara, eu estou ao pé da vida! E tomara que ele não tenha que achar, ter achado outra namorada! Porque faz dois meses que a gente terminou! E eu não quero que ele encontre outra lá, visgalha! Porque se ele achar, eu vou quebrar os braços dela e vou bater palma com a orelha dela! E vou quebrar todos os órgãos dela e coxugar o nariz dela! Eu sou muito maníaca e doida, viu? Doida! Agora é só esperar ele voltar e vim aqui! Oi, ok, Kissy! Você é muito legal, mas eu não quero mais nada com você e eu tô namorando outra, tá? Eu acho que é tranquilo de contar isso pra ela! Kissy! Oi, Kissy! Oi, amor! Tô vendo tiktok aqui! Ah, tá! Por que você não faz aquela dança? I'm a my, I'm a my, I'm a my, I'm a my body, I'm a my body, I'm a my body, I'm a my body, I'm a my body! Olha aí! Tá, essa dança aqui, né? Ah, é! É uma dança... I'm a my, I'm a my, I'm a my, I'm a body, I'm a body, I'm a body, I'm a body! Não, não é isso, não! Tá bom, olha só, Kissy! Eu vou precisar da sua ajuda hoje! Ai, amor, ok, peraí! Eu já tô meio assortada! Eu sou meio bipolar, sabe? E eu espero que nada de ruim aconteça no nosso relacionamento, senão... Ih, agora sim o Huggy Wuggy tá encrencado! Ah, tá, olha só! Eu vou precisar que você tenha um pouco de paciência e jogue as armas no chão, por favor! Ah! Ah, eu vou fazer isso daqui, tá bom, meu amor? Com você eu fico sem armas e... Tá, vamos preparar pro beijinho? Não, 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 que beijinho o quê? Nós terminamos faz dois meses e eu quero te contar uma coisa... Eu não quero voltar com você nunca! Ai, eu estou ficando em capirota! Eu vou voltar com você, seu peste! Você deve estar com outra vagab... Ai, calma, calma! Ai, olha só, sou tóxica assortada! Ai, meu Deus! Eu sou corno! Ainda fiquei descobrindo isso, droga! Eu vou beijar a mami, sua lasbigoia! Vai pro inferno! Ai, galera! Mas que treta do caramba! Coitado desse Huggy! Ah, que droga! Agora, pelo menos, ele contou, né? Assortada vai ficar atrás dele, mas ele não pode fazer nada! Ah, a cobra levantou! A cobra! Psiu, 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 psiu! Agora eu vou espionar esse idiota do meu Huggy Wuggy! Pra ver qual garanta que ele tá beijando! E eu vou apertar a cabeça dela com essa espada! Toma! Ha, 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 ha! Destruidora de lambesgoias! Ai, ai, a mami marcou o encontro! Ai, a mami! Ai, o Gatão! Cheguei! Agora sim eu tô poderosa e empoderada! Te perdoei! Ai, graças a Deus! Eu contei tudo pra Kissy! Agora nós podemos assumir o nosso namoro e o nosso casamento! E podemos morar juntos! Você foi se encontrar novamente com aquela lambesgoia? Sim, eu contei tudo pra ela, amor! Agora nós podemos nos beijar! Venha! Peraí! O que você falou? Eu falei que tem outra que eu amo e que eu não quero mais saber o dela! Me chama de outra! Eu tenho ela! Ai, tá! Então agora vamos lá, meu amor! Calma aí! Deixa eu me encaixar aqui nesse seu animalito! Pode, pode! Ok! Tomara que ninguém esteja vendo! É verdade! Deixa eu ver! Não tem ninguém vendo! Ainda bem! Eu estava no clima! Nossa, quantos beijos, amor! O que foi? O que foi? Olha atrás de você! Eu já vejo! Peraí! O que foi? Eu já vejo! Peraí! Eu quero continuar beijando ainda! Mas é... É ruim que você expõe! Ela apareceu na minha frente logo! Eu já vi logo de cara ela! Ok! Olha lá! O que essa lambesdorinha está fazendo aqui, garota? Agora você vai ver! Não! 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 Só vai aqui! Ai! Ai, meu Deus! Ai, droga! Ai, porcaria! Eu tenho que fazer! Ah! Toma! Nossa senhora! Eu vou fugir daqui! Ai, mulheres doidas! Não! 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 Eu vou ficar sozinho! É, galera! Parece que o Huggy Wuggy fez a escolha certa! Eu acho que entre aquelas duas ali era melhor mesmo ele ficar em casa! Mas é isso! Espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira de hoje! Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal Brick Games, porque como eu disse, tem três aventuras super engraçadas todos os dias para vocês assistirem junto comigo! Tamo junto! Até a próxima e tchau!